Esse é um cuidado também muito importante que o pessoal tem que ter, que é apresentar fotos com o produto em destaque. Vai usar um fundo? Usa um fundo um pouquinho mais neutro. Não usa um monte de árvore. Não usa um monte de árvore, pedra no fundo. Tem gente que faz loja virtual. Já recebi loja virtual foto com a foto do quarto, com o ropeiro, com cama. Aí é complicado. E aí para fazer banner também. Com isso aí é um fim. Não tem como. Até falando em banner, o que é importante destacar no banner da loja? O banner é uma coisa legal. Ninguém dá atenção para o banner, mas o banner tem três formatos que ninguém sabe, eu acho. Mas você pode ter um banner institucional, você pode ter um banner sazonal e um banner promocional. Então, o banner institucional vai passar a credibilidade do negócio, as informações importantes. Enviamos para todo o Brasil, compra segura, você pode devolver, etc. Então, é um banner que vai falar da tua marca, algum diferencial da tua marca, se possível. Claro que não só enviamos para todo o Brasil, todo mundo envia para todo o Brasil. Até já recebi proposta de e-commerce para vender só para o Rio Grande do Sul, só para São Paulo. Porque as pessoas se limitam assim. O universo aí para a gente... Eu já estou pensando nos Estados Unidos, o pessoal querendo vender só. Limitar. Então, o banner institucional serve para te realmente bater quem é a tua marca. E isso é muito usado pelas grandes marcas. É muito. A maioria dos e-commerce das grandes marcas tem um banner institucional. Então, olha lá, a Colene tem o banner do Caixinhos lá, que é um produto novo que eles fizeram para crianças. Que legal. É um produto bem legal. E aí, o banner promocional, ele é um banner que você vai botar um produto em promoção. E você tem que cuidar o estoque. Por quê? Você botou o produto em promoção, você tem que ter aquela quantidade ali e você tem que saber que você vai ter que atender aquele público que está chegando por aquele preço, que vai comprar por aquele preço. E você vai ter que trocar esse banner. Então, você já tem que ter em mente o que que tu vai colocar depois quando acabar aquela promoção. Ou quando acabar o teu estoque. Então, tu tem que estar muito ligado. Porque o banner, tu botou um banner promocional lá e tu imaginava que aquele banner ia ficar, sei lá, 20 dias e ele ficou 15. Tu já tem que estar organizado para botar o próximo. Porque tu tem que tirar ele do ar no momento que não tiver mais o produto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.